Chegou a vez aqui do quadro de leituras da semana, dessa vez tem bastante material, então eu vou falar pra vocês aqui, ó, deixa eu mostrar aqui um por um, sobre esse daqui, Koa, eu não sei se essa é a pronúncia correta, que é do Akira Toriyama, eu não tinha lido, já saiu há um tempinho, então eu vou falar um pouquinho sobre ele, opa! Temos aqui também, ó, o Marte Mystery, o volume 3 que saiu, chamado A Coisa de Outro Mundo, também vou fazer um review rápido pra vocês, que mais temos aqui, ó, Dylan Dogg, o volume 3, material muito bom, que eu tô gostando demais de Dylan Dogg, relembrando aí minhas leituras do passado, que eu lia quando era pequeno, temos também aqui um encadernadinho, ó, Depois do Fim do Mundo, de John Byerne, vamos ver aí se é bom ou não, o selo Prime Edition da Mythos, uma mensal, ó, fazia tempo que eu não falava de mensal, vou falar sobre essa, no volume 17, foca no Tim Drake, e por último, que, ó, tão esperada, a Heavy Metal da Mythos, então essa vai ser as HQs que vão entrar nesse quadro de leitura da semana, eu sou o Fábio, bem-vindos HQs Aço! Lembrando, pessoal, que todos esses materiais que eu vou apresentar, ou outros que você quiser, se você quiser comprar tanto na Amazon quanto na Saraiva, eu vou deixar o link aqui embaixo, na descrição do vídeo, é o link da HQs Aço, quando vocês comprarem por esse link, vocês vão estar ajudando o canal. Eu vou começar falando aqui primeiro com Dylan Dogg, o volume 3, que se chama A Rainha das Trevas, ele foi lançado originalmente em 1991, e como vocês podem ver aqui, a capa é uma puta referência a um filme de terror bem conhecido. A história começa com adolescentes na faixa dos seus 14 anos, mais ou menos, em um parque, quando uma delas, chamada Pan, começa a agir estranhamente, de modo a ficar muito perigosa e citar o nome de Rainha das Trevas. Como podemos ver na capa que eu mostrei agora há pouco, tem uma grande referência ao filme Exorcista, só que com algo a mais que vocês vão descobrir. O Dylan Dogg, ele vai investigar o caso e fica um pouco perdido nesse lance de fenômeno paranormal. Mais um excelente título aí do personagem, Dylan Dogg é muito bom, então podem comprar tranquilos. O próximo material, Marte Mystery, volume 3, chamado A Coisa de Outro Mundo, ele foi lançado originalmente em 1988, tem essa criatura apagada que tem total relação com a história. Marte Mystery, ele está na fronteira da Califórnia com o México, e lá ele investiga diversos assassinatos muito parecidos. A vítima, além de estar toda estraçalhada, ela sempre aparece no local do crime com um diário ao lado. E o personagem, ele começa a investigar esse diário, e nesse momento nós entramos um pouco nas histórias passadas. Uma grande criatura tem ligação com isso, como podemos ver na capa, então vai ter toda uma explicação desse fato dela ser apagada, mas já vou adiantando aqui que o Detetive do Impossível vai ter muita dificuldade. Na minha opinião, esse foi o melhor dos três lançados aí pela Editora Mythos, então eu recomendo sem dúvida. Próximo aqui, um encadenadinho, depois do fim do mundo. A história foca em sete aventureiros que estão na estação espacial, e eles ficam meio que de camarote, vendo a Terra ser destruída por uma erupção solar. Agora você imagina você lá no conforto da sua casa, e do nada na TV o presidente dizendo que praticamente é o fim do mundo. E é isso mesmo que a gente vai ver aqui, galera. E os tripulantes, após o ocorrido, eles vão se deparar com o caos em uma prisão. Tem até aqui eles mencionando o destino, o Brasil. A HQ é bem curiosa, pode facilmente se tornar um fato real no futuro, né? Quem sabe? Mas espero que não. Claro que tá longe de ser um dos melhores trabalhos do John Byrne, mas eu gostei dessa leitura, eu recomendo sem aquisição. Tá aí uma HQ que deu muita polêmica, galera, a Heavy Metal. Lembrando que essa não é a Heavy Metal clássica, mas sim uma proposta diferente. É a Heavy Metal da Mythos, que fique bem claro. A primeira história se chama Guerreiros ABC. Ela é do mesmo roteirista do Hacking e ela foca em robôs que eles são resistentes a ataques atômicos, bacteriológicos e composto químico. Daí o nome ABC. A história se passa em meio à guerra, creio eu, com algumas referências reais. E se destaca, é claro, a arte. Tá aqui o grande atrativo de Heavy Metal, o Slane, que ele tá na capa, como vocês viram agora há pouco. Ele é um guerreiro celta que foi expulso da sua tribo aos 16 anos. A detalhe é que ele também foi criado por Pat Mills, da história anterior. Ele carrega com ele um grande machado e o seu poder varia através da fúria. Então a gente vai ver as aventuras dele e um caminho pro luto à sua mulher. E olha que arte espetacular. A próxima história é chamada Mundo dos Labirintos, onde um rapaz está prestes a ser executado na cadeia, então eles colocam um capuz nele, fazem todo o processo e o enforcam. Só que de repente ele acorda em um local chamado Mundo dos Labirintos, que é o título da HQ. Interessante que ele não consegue tirar o capuz. A próxima se chama Contos de Tellgut. Não sei se essa é a pronúncia correta. Ele foi criado por um dos mentores do Alan Moore. Esse é o grande destaque. Foca no planeta Tellgut e seus contos envolvem demônios, fantasias e outras coisas. Eu achei a mais fraquinha aqui da edição. Gostei bastante dessa edição. O que eu posso destacar são as histórias do Mundo dos Labirintos e do Slane. Está num preço super acessível, então eu recomendo a leitura. A próxima Kikoa, Dragon Ball, não sei se também essa é a pronúncia correta, mas é do Akira Toriyama. Ela é curtinha. Ela é completa aqui nessa edição. São apenas 14 capítulos. E essa é a primeira história que o Akira Toriyama fez pós Dragon Ball. Eu peguei numa promoção na Bienal do Livro. Já foi lançada aqui no Brasil essa edição antiga, galera. Vai pensar que é lançamento, porque é pela Conrad. Foi lançada aqui em 2006, 2007, por aí. A HQ, ela conta a história de um vampiro. Um vampirinho, um garoto. Segue o mesmo estilo de humor característico do autor, como vemos em Doutor Slump e nos outros. E o personagem mora em uma casa de abóbora e conta com seus amigos monstros nessa aventura. Ele é filho de uma vampira com um koala. E ao ver uma cruz, ele se transforma em um koala monstro. E a história foca na busca por um remédio para curar a epidemia que está matando todos os monstros. Destaque aqui na ajuda do personagem principal, é o lutador de sumô, o ser humano, né? Curiosidade que tem um personagem bem parecido com o Dabura. Uma de tantas referências presentes nesse mangá. Eu gostei bastante desse material. Inclusive, se você é fã do Akira Toriyama e nunca leu, corre atrás disso. Uma dica aí, galera. Eu acho que isso aqui só está à venda pela internet no site da Comics. Detective Comics, número 17, galera. Eu vou falar sobre ela. Fazia tempo que eu não falava sobre uma mensalzinha no canal, mas eu achei que vale dar um destaque especial nessa edição. Foi uma das mais interessantes que eu li do título, que foca totalmente no Tim Drake. Aqui nós vamos ver o que ocorreu com ele realmente, com direito a um novo Batman. Conta também a origem do personagem nessa fase de renascimento, com referências à sua origem clássica. O arco vai continuar nos próximos volumes, focando ainda no personagem. Esse título continua em alto nível, galera. Quem está colecionando, creio eu, que não está se arrependendo. Então, recomendo sim a leitura. Então, essa foi minha leitura da semana. Comentem aí abaixo o que vocês conseguiram ler durante essa semana. Se leram algum material desses que eu apresentei, comentem aí abaixo se gostaram ou não. Não esqueçam de se inscrever no canal da HQzaço, deixar o seu joinha e até o próximo vídeo. Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!